Ai que saudade louca daquela morena Que o dia foi embora e me deixou na tela Dizendo que o dia ia retomar O tempo foi passando e eu desesperado Dizendo e implorando ela do meu lado Só para amar Agora o que é que eu faço pra encontrar de novo Aquela linda gata e seu beijo gostoso Vem me amar, não faça isso não Escute o coração Só pra te amar Não faça isso não Escute a voz que vem do coração Só pra te amar Ai que saudade louca daquela morena Que um dia foi embora e me deixou na tela Dizendo que o dia ia retomar O tempo foi passando e eu desesperado Pensando e pedindo ela do meu lado Só para amar Agora o que é que eu faço pra encontrar de novo Aquela linda gata e seu beijo gostoso Vem me amar, não faça isso não Escute o coração E só pra te amar E só quer te amar Não faça isso não Escute a voz que vem do coração Só pra te amar E só pra te amar Tchau.